Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que acabamos de ouvir e ver na ordem do dia é a síntese de um governo que não tem nenhum compromisso com o funcionalismo público e nenhum compromisso com o parlamento fluminense. Porque apesar do grande esforço produzido pelo parlamento fluminense no ano de 2015 para aumentar as receitas do Estado através de duas dezenas de projetos de lei, este reconhecimento ao parlamento não existe. Apesar do esforço, nesse primeiro semestre de 2016, do parlamento fluminense, de estar insetando possibilidades de conseguir recursos na União para minorar o sofrimento da população fluminense, o Poder Executivo não reconhece o esforço do parlamento porque não cumpre o mínimo que deveria cumprir dos compromissos assumidos. Então, o que nós estamos vendo aqui numa mera transposição de interstícios para a área da saúde do corpo de bombeiro é um comportamento constante que o governo tem com o parlamento fluminense. E é inadmissível que esta Casa não convoque o secretário-chefe da Defesa Civil, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e o chefe da Casa Civil para que preste contas ao parlamento e à corporação que eles comandam. Senhor presidente, eu queria dizer que a corporação militar, principalmente coronel, é para cumprir a lei e não descumprir a lei. Porque se um praça, se um praça não cumprir a ordem do comando, vai para a cadeia. E o comando tem que dar, tem que dar o exemplo. E o Corpo de Bombeiros está descumprindo, inclusive, uma lei de autoria da deputada Lucinha e de minha coautoria que manda fazer a cobrança via Secretaria de Fazenda da taxa de incêndio que estão atrasada para melhorar os cofres públicos. E até hoje, a regulamentação não saiu mostrando a inadimplência do comando do Corpo de Bombeiros em passar os dados para a Secretaria de Fazenda. Então, senhor presidente, isso já passa a ser uma ação quanto mais, quanto mais, não querer ceder aquilo que determina a lei. Isso já seria, para mim, motivo de exoneração do comandante. Eu não admito, não admito que o Parlamento Fluminense, Parlamento Fluminense se esforce aqui para produzir uma legislação para melhorar os cofres públicos e por corpo mole, por má vontade, por insubordinação o comandante da corporação não contribua com a Secretaria de Fazenda para regulamentar a lei como está fazendo não cumprindo aquilo que a lei determina ao povo do Corpo Bombeiro da Saúde. Deputado Malafaia, a sua parte. Deputado, alô, deputado Luiz Paulo, concordo integralmente com a vossa excelência e estive avaliando, parece que o pessoal não entendeu, principalmente o presidente que estava aqui presidindo a sessão anterior, não entendeu o que eu falei. Fazer obstrução à votação da Assembleia, ninguém liga para nada, o governo não está ligando, porque estamos obstruindo nossos projetos. Agora, eu falei o seguinte, a primeira mensagem do governo que chegue nessa casa e que a gente não vote ou desaprove, aí vai doer. Só assim vão passar a cumprir a lei, porque se não estão cumprindo uma lei votada por nós, por que é que nós temos que votar as matérias de urgência do governo. O senhor presidente, esta é a primeira parte da minha fala. A segunda é que não é possível que numa sexta-feira, ao apagar das luzes, mais ou menos 18 horas, o governo do Estado emita uma nota da imprensa, dizendo que o pagamento do funcionarismo do dia de hoje seria em duas parcelas. Isto liquida qualquer possibilidade de planejamento financeiro do funcionalismo público. é inadmissível, senhor presidente, porque até o critério adotado, que parece que teria um manto de proteção social, ele é profundamente injusto. Porque, veja, deputado Marcelo Freixo, imagine o cidadão que ganha dois mil reais. Hoje, seria depositado mil reais e 50% da diferença entre o que ele ganha e os mil reais. Então, o cidadão que hoje deveria receber dois mil reais, estaria recebendo, se já tivesse recebido, mil e quinhentos reais. É uma perda de 25%. quinhentos reais. É muito dinheiro para quem ganha dois mil reais. Mas não é muito dinheiro para quem ganha vinte mil. Porque vinte mil menos mil dá dezenove. Metade de dezenove é nove setecentos e cinquenta. somado com mil, dez setecentos e cinquenta. Então, a diferença, você vai dizer, é mais ou menos uns quarenta e cinco por cento. O outro foi vinte e cinco. Mas ele está sacando dez mil. Quando você não tem dinheiro para pagar todo mundo, o único critério justo, o único, é você simular no computador o máximo que você consegue pagar. Por exemplo, imaginemos que fosse cinco mil reais. Então, todo mundo que ganha abaixo de cinco mil reais recebe integralmente. E quem ganhar acima recebe duas vezes. É o único critério justo. Diferente disso, todos os critérios são injustos. E quando paga uma parte do salário integralmente para um setor, seja ele qual for, não importa se é educação, se é a saúde, deixa a representação desses servidores numa posição de grande dificuldade em relação ao movimento unificado dos servidores públicos, achando que eles estão tendo uma benesse pela sua mobilização. Então, é um governo que erra de A a Z, erra na administração, erra na política, perdeu o respeito ao funcionalismo, perdeu o respeito ao parlamento. Então, deste governo, nós não podemos esperar absolutamente mais nada. temos que trabalhar, sim, para ajudar o povo fluminense e para que o funcionalismo possa novamente receber em dia. Porque esta herança que está aí de governos passados é a própria herança desse governo. Essa herança desse descalabro que a gente vive vem de Sérgio Cabral, vem de Pesão e chega até ao dia de hoje. Quem tomou dinheiro emprestado a rodo foram eles. Quem acreditou no engodo que o pré-sal ia resolver os problemas do Rio e podia se gastar por conta foram eles. Quem deu benefício fiscal sem nenhum controle foram eles. Então, senhor presidente, é necessário que haja, que haja se não quer ter uma boa relação, mas que tenha pelo menos uma relação civilizada, que compromissos sejam honrados. Os projetos de lei dessa Casa constantemente são vetados com as desculpas, mas estapafúrdias possíveis, sempre no manto da inconstitucionalidade. Segunda-feira mesmo, foi vetado o projeto que determina que um percentual de 7% da receita do Duda seja para pagar aposentados e pensionistas do DETRAN. Foi vetado porque diz assim, o Duda é uma taxa que tem uma contra exceção de serviço. Então, não pode direcionar para inativo e pensionista. Mas como é que o Duda paga a folha de ativo do DETRAN? Se pode pagar do ativo, pode pagar de inativo e pensionista. Então, nada tem sentido, nada tem sentido. E quem é esse governo para falar de constitucionalidade, se eles rasgaram a Constituição e constantemente estão pedalando no sentido de descumprir a LRF para concluir, por favor. Não estão cumprindo os mínimos constitucionais. Muito obrigado, senhor presidente e peço desculpas aos senhores parlamentares de ter ultrapassado o meu tempo, mas não serei vigilante nos 10 minutos do deputado Marcelo Freixo.